Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão? Eu estou ótimo, é, torcedor? A gente vem, né, quando tem notícia, então saiu uma notícia, bombou, e aquela coisa de sempre, se inscreve, amassa o like, clica no sininho pra fortalecer. Sempre deixe o seu comentário, que é muito importante aqui dentro desse canal, torcedor. E o botão inscreva-se aqui embaixo, vermelho, é pra você dar aquela moral. Pessoal, família, amiga, consagrados, então saiu a notícia agora à noite, confirmando a saída do Dudu, do Palmeiras, aquela coisa que a gente já estava meio esperando, né, e agora confirmou de verdade. Então, o Dudu, ele está deixando o Palmeiras naqueles moldes que a gente trouxe, que foi o empréstimo de um ano, 12 meses. A questão do negócio foi muito diferente do que a gente imaginava, porque o Dudu, ele será emprestado, o clube árabe tem que pagar aí 7 milhões de euros e com valor fixado depois de um ano, no final do contrato, se eles quiserem o Dudu, eles vão pagar mais 6 milhões de euros e tem mais 1 milhão, que seria de metas. Então, no total aí, cumprindo a meta, eles comprando, pagando o empréstimo agora, daria em torno de 14 milhões de euros. bateria aquilo lá que o Palmeiras ia querer mesmo, que passaria de 90 milhões. E isso daí, só que, assim, a gente vai ver a grana dos 90 só no final. Agora são 42 milhões de reais. Todo esse valor que eu falei de 6, 7, 1 é tudo milhão de euro, tá? Girando a casa de euro aí, a moeda dos caras. E o interessante foi uma venda aí que eu achei estilo Matos, pra falar a verdade. Porque o Palmeiras ainda vai ter 20% do passe dele, mesmo eles comprando o jogador no final do contrato. Então, o Dudu aí por 6 milhões, um ano. Depois, se eles quiserem o Dudu, ou se o Dudu acabar aí indo muito bem, aí eles vão comprar o Dudu por mais 6 milhões e mais 1 milhão aí, quando o Dudu bater metas, que devem ser metas de partidas, de gols, levantar taças, essas coisas lá na Arábia. Bom, a questão aí, isso daí tudo começou, a gente sabe muito bem, depois que saiu aquele caso de agressão do Dudu, aí depois saiu piorando ainda, falando que houve falsificação de assinatura, questão do divórcio com a esposa dele, aquela coisa, né? Então, isso daí acabou colocando o Dudu nos holofotes, pro lado negativo. Um ano que não começou bem pro Palmeiras, porque o Palmeiras terminou mal o ano, terminou muito mal, então a gente começou o ano já com a pulga atrás da orelha e pensando o que o Palmeiras seria esse ano. E, na minha opinião, sem o Dudu, o Palmeiras está mais fraco, mais fraco mesmo. Eu, tudo pode acontecer no futebol, o futebol ele gira muito rápido, tudo pode acontecer e eu acho que, a princípio, o Palmeiras não vai repor essa vaga. O Palmeiras, ele pode jogar ali com o Rony, pode colocar o Verão, pode colocar o bigode, pode colocar também o Scarpa ali. Então, eu acho que o Palmeiras vai usar mais essa grana pra questão aí de pagar salário da galera, tudo isso. Ah, a informação veio do nosso palestra. Nosso palestra aqui, normalmente, não é de dar barrigada, né? Já deu algumas, isso daí é super normal. Os caras sempre um veículo ou outro dá, que é da mídia palmeirense, o nosso palestra. Então, vamos confiar na fonte. A fonte é boa, a fonte não é ruim, né? Apesar do cara que publicou, ele já deu barrigada, mas do Fernando Praça. Mas tudo bem, vida que segue. Então, eu acredito muito nessa notícia. E aí, né, é aquilo. A gente está mais fraco, a gente vai enfrentar aí de clubes que estão fortalecidos, que aí a gente tem o Flamengo hoje, a gente tem também o Galo. O Galo está vindo muito forte em questão que o Palmeiras poderia ir atrás do Roger Guedes agora. A gente não sabe se realmente isso vai acontecer, se o Palmeiras vai apostar nisso daí. O que a gente sabe é que, Palmeiras negociando, o Dudu é obrigatoriamente, o Palmeiras precisa de uma peça à altura. O Dudu, a questão dele no Palmeiras era que o peso, todo o peso do time, caía muito nas costas dele. O Dudu, ele sofria muito por causa disso, aguentando toda essa carga, toda essa pressão do Palmeiras em cima deles, em cima dele. Só que hoje a gente não vai ter o Dudu, não vai ter quem chamar essa responsabilidade. O cara que já foi campeão três vezes aqui no Palmeiras, 2015, 16 e 18, Copa do Brasil, Brasileiro e Brasileiro. Então, aí você começa a pensar realmente, ah, mas o Dudu é chorão, o Dudu não puxa a responsabilidade, o Dudu não bate pênalti. Não, não é assim, né, amigo? O Dudu, ele ajudou muito o Palmeiras nesses últimos anos. Obviamente, muito bem pago. O Dudu abriu mão de uma Luvas aí que teria que receber do Palmeiras, porque acaba sendo em questão de salários, isso daí que está diluído em salários. Então, o Dudu abriu mão disso daí. Obviamente, o Clube Árabe vai pagar, ele não vai perder dinheiro. O salário é pago integralmente, então o 100% é do Clube Árabe. E nisso daí, o Palmeiras vai economizar em um ano praticamente 15 milhões de reais. Então, você vê, o lucro que o Palmeiras pode ter aí de 92, 95 milhões, vai passar da casa dos 100 milhões no final. Depois de um ano, os caras comprando, tudo dando certo, aquela coisa. Então, a gente vai ter aí mais de 100 milhões de... Em questão, o que economizou e o que ganhou. Então, você põe tudo no meio do mesmo balaio, né? Pode-se dizer. Fechou, torcedor? Comente aqui embaixo o que você acha agora oficial a saída do Dudu. Se inscrevam no canal, deixem um like pra fortalecer. E eu volto mais tarde com alguma coisa do Verdão. Vamos nessa. Grande abraço e falou!